No vídeo de hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas sobre qual é a lingerie certa pra cada decote. Vem comigo! Essa é definitivamente uma questão que surge muito aqui no canal, no Instagram, no blog, nos directs, mensagem, e-mail, tudo, as pessoas sempre trazendo muita dúvida sobre qual decote certo, como usar determinada roupa, sempre que eu uso alguma peça no Nalida, que é onde eu posto meus looks diários de trabalho, né? Quem não me segue, me acompanha lá no Instagram, arroba Anitta Bem Criada. Sempre recebo muitas perguntas mesmo sobre como eu usei, o que eu uso de baixo, não fica transparente, sutiã não fica parecendo, não tem que usar sutiã, tá parecendo que você tá sem sutiã, como que funciona isso? Bom, então eu vou começar com a blusinha de alça. Essa blusinha, olha, vocês percebem que ela é bem cavadinha, e a ideia de gravar esse vídeo, inclusive, veio de um Nalida, onde eu vesti essa blusa, esse modelinho também, inclusive eu tenho vários desse mesmo modelinho, várias cores, eu tenho nude, branco, preto, marinho, e as pessoas sempre falam, nossa, mas como que você dá conta de usar? As pessoas sabem que eu não tenho pouco busto, então eu uso e uso com conforto, assim, não tenho nenhum problema com isso, e hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê de usar de uma forma adequada, e desmistificar de vez essa dúvida e de muita gente. Quando eu tava preparando esse vídeo, eu peguei praticamente todas as peças que eu uso nesse sentido, pra mostrar pra vocês, de fato, como eu faço, complementei essas peças com as peças da Hope, que é uma parceira minha, que inclusive todas as minhas já são da Hope, que eu uso, ó, anos, anos e anos, e elas realmente são peças muito funcionais e que ajudam muito nessa questão de a gente estar adequada na hora de vestir. Bom, então, a primeira opção, no caso de blusas de alcinha, é essa aqui. Esse aqui é um sutiã que vem com alça, normal, mas é um sutiã em que a alça sai. Então, ó, a alça sai, tanto na frente quanto atrás e tal, e ele vira um sutiã, tomara que caia. O bom dos sutiãs da Hope, e eu falo dos da Hope porque são os que eu uso, é que eles têm uma aderência boa, assim, no corpo, então não ficam escorregando muito. É lógico que, tomara que caia, não é aquele sutiã com aquela super estrutura que a gente normalmente tem costume de usar. Mas ele funciona muitíssimo bem nesses casos de blusa de alcinha, né? E eu acho legal a gente pensar em cores neutras, cores de, né, nude, chocolate, branco, preto, pra quando a gente for usar roupas escuras. Essa é uma opção e que eu uso muito, mas muito mesmo. A outra opção, no caso das luzes de alcinha, é esse sutiã. Assusta, né? Isso aqui é um sutiã. Ele também é um sutiã, tomara que caia. Ó, ele vem assim. Ele é um sutiã que cola no peito. O legal dele é que você pode colocar na posição que você quiser, ele tem um negocinho pra atender aqui, ó, que você pode, então, juntar mais. Tem gente que tem o peito um pouco mais separado, um pouquinho mais caído e tudo mais. Então, ele vem com uma espécie de silicone que ele adere ao peito. Isso aqui, se você não usar com creme, com talco, ou seja, com corpo limpo, você pode usar de 20 a 30 vezes. Eu comecei a usar isso tem muito pouco tempo. Eu fui apresentada pela Alice lá na Hope mesmo e amei. Mas eu tenho que trazer uma questão que é a seguinte. Na minha opinião, isso aqui funciona em duas situações. Pra quem tem pouco peito, então não quer, né, que o bico do peito marque embaixo da roupa ou alguma coisa assim e não se sente confortável de ficar sem o sutiã. Ou pra quem tem o silicone, ou seja, que tem um peito mais no lugar, né, que não tem o problema do peito mais caído e tudo mais. Fora isso, eu acho que isso aqui pode vir a ficar desconfortável. Então, nesses dois casos, funcionam super. Como eu tenho silicone, pra mim esse aqui funcionou muitíssimo bem. Passei o dia inteirinho com ele, ele não saiu do lugar. Protegeu como eu gostaria. Mas, se esse não for o seu caso, esse sutiã, tomara que caia, com essa estrutura bem firme. Ele tem uma alça grossa aqui nas costas, bem firme e bem rígida. E aqui, ó, tem uma espécie de siliconezinho, não sei se vai dar pra ver aí na tela, mas tem uma espécie de siliconezinho, que é o que eu tô falando, que ajuda a aderir. Portanto, essas duas opções são perfeitas se você tem essa situação desse modelo de alcinha, blusas mais cavadinhas e tudo mais. Ah, e uma dica super legal é lançar a mão de um truquezinho, que é a Fashion Tape. A Fashion Tape é uma... como se fosse um durexinho, uma fita adesiva de dupla face, onde você cola parte no corpo e parte em um determinado ponto da roupa, onde você quer que ele fique mais assentado, que não apareça, como, por exemplo, nos decotes. Muito legal, artifícios aí que super acrescentam no nosso dia a dia. Um outro tipo de decote que traz muitas dúvidas e questionamentos é o decote ombro a ombro ou decote ciganinha. Essa malha é uma malha muito boa, então, em tese, a gente até não precisaria usar com sutiã, ela é bem justinha e bem firme. Só que eu acho ela fina, então, muitas vezes, pode ficar transparente, então, é interessante a gente usar um sutiã por baixo. A gente tem aqui algumas possibilidades. O sutiã oficial desse tipo de modelo de roupa, de blusa, é esse sutiã, que é o sutiã ombro a ombro ou sutiã ciganinha também. Então, ele é perfeito, extremamente confortável, ele não tem a tira fina, então, ele é ótimo que não fica marcando no braço e tudo mais. Agora, nesse caso aqui também, né, pra gente otimizar o que a gente tem no guarda-roupa, também é muito possível a gente usar com um dos sutiãs tomadas que caia, que eu mostrei anteriormente. Tanto os sutiãs que são bojos separados, quanto o sutiã que é continuado. Ambos dão perfeitamente também com esse modelo. Bom, mais um modelinho que gera muitas dúvidas. Esse aqui é um modelo que também poderia ser substituído pelo frente única, né, que normalmente é uma amarração no pescoço e, às vezes, as costas livres. Então, como que funciona, né? Você não vai ter o sutiã aqui, normalmente a gente não quer isso. Bom, mas se você quiser, tudo bem, isso é pra quem não quer. E aí, uma opção legal de sutiã, que inclusive é um sutiã super multifuncional, é esse aqui, ó. Vou explicar pra vocês, já até deixei separadinho. Esse sutiã, você pode tirar essa parte e atravessar esta alcinha aqui. Então, com isso, ó, você já tem um sutiã frente único. Você tira todo o resto e fica só com a parte das costas e a parte da frente. Da mesma forma, e aí, já mostrando um outro modelinho, tem a blusa de um ombro só. A blusa de um ombro só, da mesma forma que o ciganinha, atende, né, aceita perfeitamente bem, o sutiã tomara que caia, tanto o modelo continuado, quanto o modelo dos bojos separados. Funciona super bem, mas se você quiser ter uma segurança a mais, esse mesmo sutiã aqui traz opções super interessantes. Então, você vai tirar esse lado, vai prender aqui atrás. E aí, com isso, a gente tem uma alça de um lado, no caso da blusa de um ombro só, a parte de trás, dando a estrutura que a gente precisa, e a lateral, prendendo o ombro. Esse é um modelo que é realmente um modelo que salva muito a gente, que, inclusive, ele também é usado, a gente pode prender na calcinha e abrir aqui, ó, no caso de decotes muito profundos. Então, esse é definitivamente um sutiã que vale super a pena ter, especialmente se você for bem adepto aí das luzes decotadas. O próximo decote que eu trago aqui é esse decote em U, nas costas. Vocês percebem que não é um decote tão profundo quanto uma roupa de festa, né, como no caso da possibilidade daquele sutiã que eu mostrei agora há pouco, mas é um decote que, se você tiver com sutiã normal, ele vai aparecer. Então, assim, se você faz questão de usar sutiã nesses casos, um ótimo modelinho é esse aqui. Tem essa parte de baixo, né, que é como se fosse a base do sutiã mais rebaixada que o normal e, consequentemente, ele consegue aprofundar ainda mais o decote. Tudo isso, mais uma vez, lembrando que muitas dessas peças, especialmente essas que têm um tecido um pouco mais grosso, a gente nem sempre precisa usar sutiã aliada, a gente faz o que a gente quiser, mas tem muita gente que gosta ou precisa usar e não sabe o que fazer. Então, é legal a gente ter esse tipo de informação. Em uma situação ou em outra, a gente pode vir a precisar. E esse sutiã é um sutiã muito legal porque ele é super, super, super reforçado, mas ele tem esse detalhe que deixa costas, né, decotes como esse totalmente livres. Já no caso de decotes profundos, né, ou decote V profundo, que é o que a gente chama esse decote, onde até aparece ligeiramente, né, a parte dos seios e tal, tá em alta essa ideia dos seios um pouco amostra, essa abertura e esse aprofundamento maior, mas tem gente que não gosta de estar sem sutiã ou não pode ou não quer, enfim. Então, a ideia, em situações como essas, é fazer uso de sutiãs com profundidade também, porque é uma profundidade que acompanha esse tipo de decote, esse modelo de roupa, de blusa, de vestido e tudo mais. É um sutiã que vocês podem ver que ele também tem uma parte um pouco mais rebaixada, a base dele tá um pouco abaixo, mas ele tem essa sustentação do início até o fim pra quem gosta de se sentir confortável e segura. Então, tá aí mais uma sugestão que pode ajudar aí muito aí você se vestir e se sentir melhor no dia a dia. E, finalmente, uma dúvida que surge bastante é porque é o seguinte, a gente usa muita roupa, especialmente roupas sociais, porque quando a gente tá mais no final de semana, a gente não se importa muito com lingerie amostra, é até muito charmoso, tem vídeo aqui no canal com dicas de como usar lingerie amostra, eu amo. Mas, às vezes, o ambiente de trabalho, ou muitas vezes, não é muito adequado e tudo mais. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas a minha blusa tem uma certa transparência, ela é social, como esses casos aqui, não sei se dá pra visualizar pra vocês. Mas essa é uma camisa que eu uso muito pra trabalhar, não só, mas especialmente, e ela tem uma certa transparência. Aí você fala, nossa, mas você vai com uma lingerie de renda e tudo mais? Não, o que que eu uso? Eu uso esse corset aqui, que é também da Hope, que eu tenho, inclusive, cor da pele, porque quando eu tô com peças mais escuras, preto, cinza, marinho, marrom, eu uso a base preta. Quando eu tô com peças mais claras, né, branco, off-white, nude, rosé, eu uso a cor da pele. Essa blusa, ela tem uma certa transparência, mas ela não chega a ser tão transparente. Então, eu me sinto confortável, né, cobrindo boa parte do meu corpo e a sustentação de sutiã. Então, é isso que eu uso debaixo de transparências, especialmente transparências sociais. Agora, se for uma peça mais clara, como, por exemplo, essa que eu uso muito, quem me acompanha já vai identificar, ela é uma peça clara, então, naturalmente, ela tem uma transparência, uma evidência maior. Então, o que que eu prefiro fazer nesses casos? Pra não ficar usando nada com cara de lingerie, como é o caso dessa preta, por mais descreta que ela seja, ela não deixa de ter, né, um acabamento de lingerie, o que que eu faço? Eu uso camisetinhas bem justinhas ao corpo, essa também é da Hope, e eu uso camisetinhas desse tipo, ou com acabamento em rendinha, ou sem rendinha, quanto mais sequinha e justinha no corpo, muito melhor. Então, a gente cobre o que tem que cobrir, tem aí, às vezes, o efeito do sutiã, mas, se não, você ainda pode colocar um sutiã tomada que caia, e aí a gente vai confortável trabalhar e não se sente nem um pouco despida, digamos assim. É claro, gente, que, mais uma vez, eu tô falando, nesses casos aqui, pra trabalhos mais sociais, mais formais, como até o caso de um dos meus trabalhos, né? Mas, enfim, cada um utiliza aí a informação de acordo com o seu contexto. Gente, gravando esse vídeo aqui, eu tive a ideia de, de repente, criar um quadro aqui no canal com o Anitta Ajuda, com temas práticos da vida, dia a dia mesmo, coisas assim que vocês querem saber como eu me viro, assim como no caso do sutiã, né? O que que tem ali por trás? Qual que é o certo em cada situação? Vai ser muito legal poder ajudar vocês com a minha experiência, e eu acho que é muito legal a gente criar esse quadro do Anitta Ajuda. Inclusive, deixa aqui, ao final desse vídeo, temas e assuntos que vocês queiram que entrem nesse novo quadro, pra gente tratar e esmiuçar muito pra vocês. Bom, espero que eu tenha conseguido esclarecer muitas dúvidas de vocês, em relação à lingerie certa, pra cada decote. Isso é um assunto que é sempre pauta, sempre ordem do dia, então é muito legal a gente conseguir trazer isso aqui. Agora eu quero saber de você, se tem algum decote específico que não foi falado, se tem alguma situação mais desconfortável, no seu caso especificamente, que você queira me ajudar por aqui. Vou ter o maior prazer em ajudar, só deixar aqui nos comentários. Então é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, e encontro com você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho De Congress for the Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso?